gente lentes dentais ela tem a espessura de 0,3 milímetros é bem fininho gente 0,1 a 0,3 é quase nada e as facetas elas têm a espessura aí de 03 né que é da lente até 09 milímetros quase um milímetro tá então o que difere a lente da faceta é a espessura entendeu a espessura da película cerâmica que vai ser colocada no teu dente então em termos de preço pra mim não tem diferença não sair vai gerar em torno aí facilmente 40 a 60 mil reais né linha de sorriso por exemplo doutor andré carangue ó eu sorri ó aparece que dente parece do meu segundo pré-molar aparece até o primeiro molar mas se fosse mim eu reabilitaria de segundo pré segundo pré isso vai dar facilmente na frente aí gente 50 60 mil reais E aí E aí E aí